Com esta casa de leis Invoquemos ao Espírito Santo Que conceda os dons da sabedoria e do entendimento Aos senhores vereadores e vereadoras Para que possam legislar com justiça Rezemos o Pai Nosso Pela boa condução dos trabalhos desta casa legislativa Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Sessão extraordinária Convocada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Francisco Roberto Vasconcelos Por meio de edital de convocação Datado de 25 de janeiro de 2019 Em atendimento ao ofício 2401-2019-01 De 24 de janeiro de 2019 Oriundo do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Roger Neves Aguiar Para deliberação em um só turno de votação Das seguintes proposições Projeto de lei nº 001-2019 De 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre reajuste salarial Para os profissionais do Magistério da Rede Público Municipal E das outras providências Projeto de lei nº 002-2019 De 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre reajuste salarial Dos agentes comunitários Dos agentes de combate às endemias Do município de Marco Na forma que indica E projeto de lei nº 003-2019 De 22 de janeiro de 2019 Que autoriza o chefe do Poder Executivo A fazer reajustamento salarial A diversas categorias de servidores municipais de Marco E da outras providências Ler a Sagrada Escritura Significa pedir o conselho de Cristo Ouçamos com atenção A leitura do livro do Salmo 39 Que será proferida pela servidora Zilda Esperando, esperei no Senhor E inclinando-se, ouvi o meu clamor Canto novo ele pôs em meus lábios Um poema em louvor ao Senhor Sacrifício e oblação não quisestes Mas abriste, Senhor, meus ouvidos Não pediste ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vós sabeis Não fechei os meus lábios Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade na rei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Palavra do Senhor Anuncio a todos os presentes Que neste momento o excelentíssimo Senhor Presidente fará a abertura dos trabalhos Bom dia a todos aqui presentes E constatado o coro regimental Com a proteção de Deus Declaro aberta a presente sessão Nos termos do artigo 80 do Regimento Interno Solicito ao Senhor Primeiro Secretário A realização da Chamada dos Senhores Vereadores Para a verificação de suas presenças Francisco Robério Vasconcelos Iná Maria Macedo Osterno Antônio Andemala Encaneto Manuel Fredney Rios Edilson dos Santos Vasconcelos Edmilson Leocadio Sampaio João Batista Viana José Erasmo Ramos Soares Renê Osterno Rios Rosenberg Gomes Guimarães Socorro Osterno Neves Convido o Senhor Primeiro Secretário a Proceder com a leitura da ata Da sessão extraordinária do dia 28 de janeiro de 2019 Ata da sessão extraordinária convocada para as 10 horas do dia 28 de janeiro de 2019 Pelo excelentíssimo senhor presidente Francisco Robério Vasconcelos Por meio de edital de convocação Datado de 25 de janeiro de 2019 Em atendimento ao ofício número 240 120 24 de 1 de 2019 Barra 1 Isso era interessante Estão umas barrazinhas Datado de 24 de janeiro de 2019 Oriundo do Poder Executivo Para apresentação dos projetos de número 010203 de 2019 Datado de 22 e 24 de janeiro de 2019 De autoria do Poder Executivo Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de 2019 Às 10 horas no plenário de Geraldo Osterno Foi realizada a sessão extraordinária Sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente Francisco Robério Vasconcelos Secretariada pelo senhor primeiro secretário Antônio Ademala em Caneta Com o objetivo de apresentar as seguintes proposições Projeto de lei número 01 de 2019 de 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre o reajuste salarial para os profissionais do magistério Da rede pública municipal e da outras providências Projeto de lei número 02 de 2019 de 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários E dos agentes de combate a edemias do município de Mar Na forma que indica Projeto de lei 03 de 2019 de 22 de janeiro de 2019 Que autoriza o chefe do Poder Executivo a fazer reajuste salarial A diversas categorias de servidores municipais de marco E da outras providências Estiveram presentes os seguintes vereadores Francisco Robério Vasconcelos presidente Antônio Ademala em Caneta primeiro secretário Manuel Fredney Rios segundo secretário Edilson dos Santos Vasconcelos Edmilson Leocadio Sampaio José Erasmo Ramos Soares João Batista Viana Renê Osterno Rios Rosenberg Gomes Guimarães e Socorro Osterno Neves Esteve ausente a senhora vereadora Iná Maria Macedo Osterno Vice-presidente Constatado, coro regimental, o excelentíssimo senhor presidente Francisco Robério Vasconcelos Abriu a sessão invocando a proteção e as bênçãos de Deus Sobre os trabalhos desta casa legislativa Em seguida solicitou ao senhor primeiro secretário Que proferisse a leitura da ata da sessão extraordinária Ocorrida às 10 horas do dia 8 de janeiro de 2018 Que após lida, feita a verificação de coro E constatada a presença da maioria absoluta dos membros da câmara Foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente A discussão e votação do plenário Sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente E pelo senhor primeiro secretário Prosseguindo, o excelentíssimo senhor presidente Ordenou o senhor primeiro secretário a dar conhecimento ao plenário Das matérias a serem lidas no pequeno expediente Na oportunidade, o senhor primeiro secretário leu as seguintes proposições Mensagem número 01 de 2019 Projeto de lei número 01 de 2019 De 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre o reajuste salarial Para os profissionais do magistério Da rede pública municipal e das outras providências Mensagem número 02 de 2019 Projeto de lei número 02 de 2019 De 24 de janeiro de 2019 Que dispõe sobre o reajuste salarial dos agentes comunitários E dos agentes de combate a edemias Do município de Marco Na forma que indica E mensagem número 03 de 2019 Projeto de lei número 03 de 2019 De 22 de janeiro de 2019 Que autoriza o chefe do poder executivo A fazer reajuste salarial A diversas categorias de servidores municipais de Marco E da outras providências Sequenciando o Excelentíssimo Senhor Presidente Encaminhou as referidas matérias Para apreciação das comissões de legislação Justiça e redação e finanças Orçamento e tomada de contas Que deveriam emitir parecer conjunto Em caráter de urgência Não dispondo de matéria A serem lidas na ordem do dia O Excelentíssimo Senhor Presidente Agradeceu a Deus pela sua proteção E aos senhores vereadores Por suas presenças E convidou-os a participar Da sessão extraordinária A realizar-se às 10 horas Do dia 29 de janeiro de 2019 Em seguida declarou encerrada A presente sessão Para constar eu Antônio Ademar Alencar Neto Primeiro Secretário Lavrei a presente ata Que após lida e aprovada Vai assinada por mim E pelo Excelentíssimo Senhor Presidente Sala das Sessões Em 28 de janeiro de 2019 Francisco Robério Vasconcelo Presidente Antônio Ademar Alencar Neto Primeiro Secretário Constatado o Coro Regimental A ata está em discussão A ata está em deliberação É no painel, né? É no painel Votação iniciada Votação iniciada Eu continuo com o mesmo? É A mesma senha? Não, até o 2 agora Mas ele leva a porta aí Eu botei o 05 Não deu certo Votação iniciada Votação iniciada Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá René René, você René Rapaz, eu vou até aqui Começou isso Matéria aprovada Eu botei o 05 Deu tudo Mas deu tudo Aprovada Não disponho de matéria A ser líder Num pequeno expediente Convido o senhor Primeiro secretário A fazer a leitura Das matérias A serem discutidas E deliberadas Na ordem do dia Nós temos o parecer Favorável Conjunto Das comissões de legislação Justiça e redação Finanças, orçamento E tomada de contas Sobre o projeto De lei Número 001 Que dispõe Sobre o reajuste Salarial Para os profissionais Do magistério Da rede Público municipal E da outras providências A comissão Emitiu Para ser favorável Aqui o resultado Presidente da comissão De legislação Justiça e redação Antônio Andemar Caneto Membro João Batista Viana Presidente da comissão De finanças Orçamento e tomada de contas Ruzemberg Gomes Guimarães Relator E Manuel Fredner Rios Membros Esteve ausente A vereadora Iná Maria Macedo Osterno Relatora da comissão De legislação Justiça e redação Constatada a ausência Da senhora Iná Maria Macedo Osterno Relatora da comissão De legislação Justiça e redação O senhor Presidente Nomeou o senhor Antônio Ademar Lenca Neto Como relator Para análise Do então projeto Sala das sessões Da Câmara Municipal De marco Em 28 de janeiro De 2019 René Osterno Rios Presidente Da comissão De legislação Justiça e redação Antônio Ademar Alenca Neto Relator João Batista Viana Presidente da comissão De finanças Orçamento e tomada De contas Ruzemberg Gomes Guimarães Relator E Manuel Fredner Rios Membro O excelentíssimo Senhor presidente Irá colocar em discussão E deliberação Estando a matéria Em discussão O vereador Que assim o Desejar Poderá se manifestar Se a Respeito Da mesma Dispondo assim De cinco minutos Sem Em uma única vez Sem a parte Conforme Estabelece O artigo Cento e quarenta e cinco Do regimento interno O vereador Erasmo Vereadoras Bom dia A todos Bom dia também Para os internautas Que estão nos assistindo Bom dia para os servidores Que estão aqui Prestigando Nosso trabalho Presidente Tem algo Eu tive agora Inclusive hoje Visitando algumas escolas Tem algo que preocupa Porque Na administração pública A gente Verifica a existência Da prática real De dois tipos De gestão Aquela de governo E aquela de estado E a gente Às vezes Percebe Que essa gestão Atual Muitas vezes Ela quebra Aqueles paradigmas Da continuidade Do princípio Da continuidade Da administração Tomando para si Aquela hegemonia De uma gestão De governo E no entanto Eu discordo plenamente Porque toda gestão Ela é continuada Lógico que existem Aqueles administradores Que são mais competentes Que levam mais a sério Que incorporam Com mais eficácia A administração pública Eu entendo Que Os índices Da educação De marco No ano de 2017 Cujos resultados Saíram no ano de 2018 Eu considero Um verdadeiro fracasso Porque Diante da situação Que se colocou Todos nós Esperávamos Que houvesse Uma melhora Nos índices Que fazem avaliação Do processo De ensino e aprendizagem No Brasil E o município De marco Hoje Se encontra Nas posições Últimas Principalmente Aqui na região Do Vale do Acaraú E eu entendo Que Para que Haja O maior empenho Para os profissionais De educação Para que eles Utilizem melhores Metodologias No sentido De transmitir Com mais qualidade As disciplinas Que são ofertadas Esses professores Precisam De uma motivação Não é só Na base Da pressão Que eles vão Apresentar Resultados Satisfatórios Então nós Estamos aqui Trabalhando E cuidando Das futuras gerações A gente percebe Que o município Hoje amarga Um mar de violência Justamente Por conta De problemas Existentes Da educação Que eu entendo Ser a base Dessa sociedade E verificando Aqui As arrecadações Do município A gestão Atual Ela foi muito Competente Com relação A arrecadação E Percebe-se Que praticamente Triplicou Então Parte do dinheiro Arrecadado Oriundo dos impostos Municipais Eles são enviados Para as secretarias Afins Educação Saúde E etc Sendo que A secretaria de educação Leva um pedaço Considerável Desse bolo Desse Desses recursos Então Não me satisfaz Saber Que o município Arrecadou Bastante E que Parte desse dinheiro É enviado Para a educação Deve ser gasto Para a educação E não está sendo vista A questão Do profissional Professor Então Eu entendo Que seria justo Que esse aumento Fosse um pouquinho Acima do teto Do que determina O governo federal Eu entendo Que a secretaria De educação Tem condições Financeiras De dar Nem reajuste Salarial Diria assim Uma reposição Salarial Porque todos nós Sabemos Que no real A inflação Foi bem maior Do que se anuncia As perdas salariais São bem maiores Do que 4,17% Então Então Presidente Eu queria Demonstrar Aqui A minha Insatisfação Esse Essa reposição Ela De certa forma É injusta E talvez Fosse até interessante A gente Pedir a devolução Dessa mensagem Para que A própria administração Desse parecer técnico Sobre as possibilidades De fazer Uma melhor distribuição Da arrecadação Municipal E ver a possibilidade De se dar Uma reposição Bem maior Então Ficando assim Eu vou ficar na abstenção Agradeço Aqui pela atenção Muitíssimo obrigado Mais algum vereador? O vereador Joãozinho Bom dia a todos Os internautas Bom dia aos nossos Colegas vereadores Vereadoras Esse projeto Não é nada Nada mais é Do que Uma lei federal Em que Os municípios Envia para as câmaras Para que Serem reglamentados Os salários De todos os profissionais Do magistério Isso todos os anos Acontece Todo dia 1º de janeiro A prefeitura O prefeito Tem a obrigação De enviar esse projeto Para cá Já Sendo Regido Já pelas Leis federais Eu acho Que se aqui Tem algum Equívoco Ou Algum erro Não vem do nosso prefeito Está vindo do federal O vereador Erasmo Acabo de dizer Que Ele não concorda com isso Achei que Isso não está certo Então vamos culpar O governo federal Que ele não está Ultrapassando Nem está diminuindo Claro que se desse Para poder Fazer um salário Melhor Com certeza Farias Mas eu vejo Por outro lado Ele vê a nossa Educação dessa forma E eu como vereador Já vejo de outra Porque teve muito melhoramento Nós estamos discutindo Um projeto aqui De aumento de salário Dos profissionais Mas foi falado Em outras coisas Foi investido muito Na educação Foi investido Nos colégios Foi investido Nos ônibus Nos transportes escolares Isso nós não podemos Deixar de ver Tem uma coisa Que eu acho Que Cabe ao poder executivo Hoje E ver Nos profissionais Do magistério Os professores Principalmente De ele tentar Colocar aqui Um projeto de lei Para que a gente Venha analisar E aprovar Que dê condições A eles de trabalho Porque eu soube Que Senhor presidente Vereadoras Que para que eles Tenham Um desempenho Na sala de aula Eles compram Material Para poder De trabalho Canetas E etc E outras coisas mais Eu acredito Que o poder executivo Poderia melhorar A vida deles Nessa parte aí De ajudar No Na compra de materiais Para Passar na sala de aula Isso que eles me reclamam Mas em relação ao salário Eu acho que está No nível certo Foi melhorado No começo da gestão O salário Dos nossos profissionais Dos nossos professores E um detalhe Vereadoras Este projeto de lei aqui Que é do governo federal Na outra gestão Que o senhor não Fazia parte dessa casa Mas era Um cidadão Que praticamente Morava aqui no mar Que eu respeito muito Ele entrava aqui Julho Junho Julho Hoje o nosso prefeito Está tendo a decência E a coragem De botar logo em janeiro Para que Esses profissionais Venham receber logo De No primeiro mês Temos que ver Temos que ver isso aí Porque Do modo que você fala Que foi arrecadado Muito bem na prefeitura Mas está sendo investido No município Se a gente falar assim Ficar calado O que é que eles vão entender O vereador O vereador Erasio Gosto de trabalhar Então eu acho que ele está fazendo O máximo Pode não ter atingido A meta que nós queremos Que nós queremos Que esteja em primeiro lugar Mas eu tenho certeza Que eu não sei os índices Eu tenho certeza Que ele não está atrás Da gestão passada não Então eu acredito Que deve ter tido Já algum avanço É Na aprendizagem mesmo E sobre a questão De De equipamento De acessórios Para as escolas Nós todos sabemos O que foi Ter sido feito Para que hoje Tivessem ônibus Escolares No lugar de pau de arara Merenda escolar de qualidade É Carteiras Reformas de colégio Tudo isso tem que ser visto Por nós Esse dinheiro está sendo gasto Né Pode Pode não estar chegando Ainda no nível Que o nosso vereador quer E o que nós queremos Né Mas foi feita Muita melhora Dentro do nosso município E Nós não podemos deixar De aprovar um projeto desse Porque Se nós deixar De aprovar hoje Vai entrar como retroativo E ele pode muito bem Botar para fevereiro Para maio Para junho Fazendo como o outro fazia Mas a gente veio para cá Para fazer mudança Para melhorias Então eu A minha defesa Em relação a este projeto É isso Eu aconselho Meus colegas vereadores Já que eu faço parte Da comissão Que aprovamos Na comissão A gente aprovou Eu aconselho Não só obter Votar Porque nós estamos votando Nas categorias Do magistério São os profissionais Que ensinam o nosso povo Né Que são os professores E temos outros projetos Aqui para frente Que vai ser mais ou menos Parecido com esse Meu muito obrigado A vereadora Sempre estou lá com ela Eu vejo que ela faz Um trabalho belíssimo Troca de Quando não tem competência Os diretores Elas tratam de mudar De trazer Os resgatas Que teve Que coisa que não tinha Aqui Hoje já voltou Tudo isso E vai trabalhar Muito mais Eu creio Que o Roger O que ele faz Está fazendo certo As escolas Você vê um colégio Daquele do Mucambo Que foi mudado Foi feito Do começo Tudo isso aí Ele trabalhou Aqui dentro Dessas escolas Não adianta mais Eu falar Que o João Zinho Já falou tudo Mais um vereador A vereadora Socorro Agora não adianta Não adianta Não adianta Ter um aumento Bem maior Se não existe Assim o recurso Para pagar Para quem não tem Atraso Nas folhas De pagamento Porque Bom mesmo Mesmo que seja Menos Uma coisinha Mas que a pessoa Receba todo mês E sobre Né Erasmo Que você falou Sobre a respeito Do índice de escolaridade Aqui da nossa cidade Você sabe Que não Que ele já pegou Também Assim Essa gestão O índice Já era muito Lá embaixo E não é Assim Com pouco tempo Que eu acho Que vai ser Assim melhorado Com o tempo Com o trabalho É que esse índice Vai melhorar Porque aqui Era o pior índice Da região Era aqui no mar Obrigada Vereador Vereador Berguer Bom dia Bom dia A todos os Colegas vereadores Que compõem Essa casa Bom dia Os funcionários Dessa casa Bom dia A ilustre presença Da representante Sidmarco Que acabou de chegar Minha gente O que a matéria Sugere Que nós discutamos É O reajuste Dos professores A verdade É que o Prefeito Propôs E nós Aprovamos Por unanimidade 4.17% Que reajuste Dos professores É pouco Sei que é Entendo que é Deveríamos Pleitear Pelo menos 5% Todavia Em respeito Ao Executivo Municipal Que deve Obedecer A lei De responsabilidade Fiscal Ele deu O Piso O aumento Mínimo Possível O aumento Mínimo Possível Estabelecido Pela lei 11.738 2008 Que calculou E viu Que as percas Que os professores Tiveram No último ano Foram em torno De 4.17% Nós estamos só Concordando com o prefeito Eu acho que não cabe Nessa casa A gente discutir É As melhorias De sala de aula Uma vez que a matéria é essa É o aumento Dos professores O Heraso tem razão No pronunciamento Dele Ele falou Que os professores Trabalhariam e produziriam Melhor Se tivessem Um aumento Mais relevante Eu concordo Só que nós estamos Agora na função De mediador Se a gente não Comprar Porque eu sei Que se a prefeitura Quiser Ela pode Custear Essas pequenas Despesas Eu sei Que a prefeitura Pode Facilitar a vida Dos professores Nesse sentido Que não vai aí Cobrir a justificativa De periolidade De responsabilidade Fiscal Porque não vai entrar No elemento Despesa De salário Então Vamos pelo menos Cobrar Da secretaria Que facilite A vida Dos professores Nesse sentido O bem estar Dos alunos Numa sala Bem arrumadinha Curtiado pela prefeitura E não pelos professores Ou pai De alguns alunos Por isso Eu voltei Eu estou justificando aqui O meu relatório De forma favorável Porque é assim que eu penso Quando nós vamos discutir Os índices da educação Nós vamos ter que esperar Que chegue O próximo ano Porque eu acho Que a dona Socorro Está equivocada Quando ela disse Que os índices Melhoraram Eu acho que não A última vez Que eu vi O relatório do IDEB Os índices Cairam um pouco Mas Pode ter sido Por conta do choque De gestão Nós vamos avaliar No próximo Ok Muito obrigado Presidente Presidente Eu queria só usar aqui Um minuto Do meu tempo de líder Aqui Ok Mas só depois de passar Mas não é o meu direito Do regimento Do meu tempo de líder Do partido Mas só depois Terminar a votação Aí você pode falar Amigo Agora não Que já estamos Para votação Essa é a parte Passando para Deliberação A matéria Convido os senhores Vereadores A me emitir Seus votos Votação Iniciada Tá entupido aí Qual era teu número Aqui Qual era 0005 07 07 07 07 07 07 Abotei Já deu certo É 07 É 07 Freireiro Deu Tem que encerrar lá Pronto Encerra aí Encerrou aí Matéria aprovada Nós temos aqui Nós temos aqui o parecer Conjunto favorável Das comissões de legislação Justiça e redação Finanças, orçamento e tomada de contas Ao projeto de lei Número 02 Barra 2019 De 24 de janeiro de 2019 De autoria do poder executivo Que dispõe sobre reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias do município de Marco e da outras providências A comissão emitiu o parecer favorável conjunto Os relatores e a comissão também foram favoráveis com o voto dos relatores O senhor Antônio Ademar Lencar Neto serviu-se como relator também desta matéria em virtude da ausência da senhora vereadora Iná Maria Macedo Austerno O excelentíssimo senhor presidente irá colocar em discussão e deliberação Restando a matéria em deliberação O vereador que assim o desejar Poderá se manifestar A mesma Dispondo assim de 5 minutos Em uma única vez E sem a parte Conforme estabelece o artigo 145 da lei Regimento Regimento interno O vereador Eralo vai discutir Presidente eu queria que só Dar um agradecimento A certa Ao gestor municipal No dia 13 de novembro do ano passado Nós apresentamos aqui um projeto de indicação Solicitando ao chefe do executivo Que respeitassem a lei número 13708 barra 2018 É uma lei federal Que criou o piso salarial Para os agentes de edemias E para os agentes de saúde E esse piso Determina que no ano de 2019 Seja respeitado o limite mínimo De 1.250 reais No 2020 1.400 reais E no 2021 1.550 reais Isso não quer dizer Que a gestão Tendo condição financeira Não possa dar Uma gratificação maior Pelo trabalho São pessoas dignas De serem reconhecidos Com um bom salário Porque Nós sabemos Que O município Já passou dos anos anteriores Por várias crises Com problemas de arbovirose Zica Dengue Chicugunha Inclusive nós ainda Amargamos Alguns Populares de mar Que tiveram a infelicidade De gerar filhos Com microcefalia E hoje está aí A criança e a família sofrendo Por conta de algo Que poderia ter sido evitado Com trabalhos preventivos E eu também não posso Deixar aqui De parabenizar mais uma vez Pelo projeto Saúde da Família Que é um projeto Genial Quem criou esse projeto Deveria ganhar Até um prêmio Nobel Porque A gente percebe Que Em décadas passadas O nível O número de mortalidade Aqui na região Do Nordeste Principalmente Era muito alto E esse programa Ele Cria longevidade Ele diminui Diminui a taxa De mortalidade infantil Ele controla Aquelas doenças crônicas Como pressão alta Diabetes Dentre outras Acompanha O pré-natal Das mães Então é um projeto Maravilhoso Feito principalmente Pelas agentes de saúde Então nada mais justo Que nós aqui Viemos aprovar Essa mensagem E que A nossa gestão Nunca esqueça De Retribuir pelo trabalho Desses profissionais Porque a gente sabe Que existem Outros Outras leis E outros programas Que criam benefício Para ele Como Por exemplo Décimo quarto E por aí vai Então Meu voto É plenamente positivo Primeiro agradecer Ao projeto Ao prefeito Por enviar Esse projeto Nesta casa Eu acho que É o primeiro ano Que vem um projeto De reajuste salarial Para o pessoal De Demias E Como resultado Quero parabenizar Todos os funcionários Que Que fazem Essa Essa parte Dos agentes de saúde Agentes de Demias Porque nos últimos dois anos Não é puxando Brasa Para essa Para essa sardinha não Mas Nos últimos dois anos Os índices De Desses problemas De Saúde Das gestantes Foram quase que eliminados E com menos Com menos Guarda Com menos Pessoas Trabalhando Isso prova Que o nosso prefeito Está dando uma boa assistência Aos nossos agentes E que estão sendo Bem assistidos Estão desempenhando Um papel Que está trazendo Um bom resultado Se nós vermos 2016 2015 2014 Por rumo de Trajair O problema era gravíssimo Gente demais Com dengue Checo com gunhas Um bocado de coisa aí De dois anos Para cá Se vocês quiserem Fazer um levantamento Pode chamar os agentes De saúde para cá E chamar o pessoal De Demir Vão ver Vão ver Que foi Um trabalho Eficaz E com menos Agentes O contingente Eu acho que pela metade Está trabalhando Bem bonitinho Agora eu vejo também Que os agentes Reclamam Que são poucos Tinha que aumentar Um pouco mais Eles reclamam disso E não vou deixar De perder a oportunidade De dizer para o prefeito Que Deu seus pulos aí Deu um jeitinho De arrumar condições De botar mais gente Para trabalhar O trabalho Está ficando bom Talvez de 100 Talvez hoje Nós estamos atingindo Uns 20% só De ruindade Entrou 4 Agora então pronto Melhorou Tira minhas palavras De pedido Nessa vez Em 2018 Aqui a dança Acabando de me informar Que eu não olho Nessas coisas Realmente Não teve caso nenhum A respeito de doença Transmitida por esses mosquitos É sinal Que o trabalho Está sendo bem feito Então os agentes De saúde Estão de parabéns E o que o nosso Vereador Está exigindo Do prefeito Se ele puder fazer Que bom Vai ser bom demais Se vão ganhar 1.250 Se o prefeito Puder me dar 1.500 reais por mês Fica uma beleza Para esse povo E para nós Aqui que estamos Trabalhando em cima disso A nossa comissão Foi toda favorável Nós fomos Da comissão Fomos favoráveis Esperamos Que o voto De cada vereador Como o nosso vereador Já deu o voto De parabéns E o voto de sim Esperamos que o voto Dos outros 10 Seja igual O dele Eu agradeço também Pelo comentário dele Obrigado Vereador Rosenberg Estou gostando muito Da 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 Obramento Das discussões Muito bem discutida A matéria Mais uma vez O prefeito Está usando Da prerrogativa De Dar O piso Talvez Por conta Da lei De Repsolide Fiscal Bom seria Como no caso Dos professores Que Esses profissionais Presidente Fossem melhor Remunerado Que ninguém Trabalha Satisfeito Ganhando pouco Mas Como existe O piso Então Vamos passar A ganhar o piso A partir de agora Só que A nossa equipe De agentes Comunitários De saúde É Composta Por uma parte Do estado Através de um convênio Com a prefeitura E outra parte Dos agentes São municipais São contratados Presidente Pelo A municipalidade Todavia O recurso É passado Pelo governo Do estado A prefeitura Administra esse recurso E paga Os guardas E o pessoal Dos agentes Comunitários De saúde Porém O pessoal Do estado Por força Desse convênio Tem direito A uma gratificação Salvo engano De 314 É 304 Se não me falha A memória 40% Pronto Que hoje Está atrasado Então nós deveríamos Cobrar da Secretaria De Saúde O repasse Porque o salário Deles Já não é Tão grande Eles contam Como essa gratificação Como complemento Do salário E quando atrasa Com certeza A dificuldade Dessas pessoas Elas não vão conseguir Pagar as contas Delas direito Porque o estado Pagou a parte dele E a gratificação Do município Não foi repassada No meio de dezembro Então vamos pedir O secretário Que resolva Essa situação O pessoal Que ganha tão pouco Que trabalha Com tanto afim Como o colega Joãozinho falou Diminuiu Os índices De mortalidade Nós tivemos Um índice baixo Graças a Deus E depois a eles De Casas de Deg No município Então vamos Fazer a nossa parte O município Pagar O que é dele De direito Que esse dinheiro Foi repassado Para a prefeitura Ok Por isso Joãozinho Presidente da minha comissão E presidente da Câmara O meu voto Foi favorável Só que vamos lembrar Vamos cobrar Que pelo menos Isso seja feito Já que ninguém Pode dar Um salário A eles maior Do que o piso Vamos menos Pagar rigorosamente Em dias Ok Muito obrigado Algum vereador Quer discutir a matéria Passando para a liberação Da matéria Convido os senhores vereadores A emitir seus votos Votação iniciada Mas só dá a Iná Os tablets Estão descarregando Estão Passa Passa de um para o outro Passa de um para o outro Matéria aprovada Matéria aprovada Matéria aprovada Nós temos aqui o parecer Favorável Conjunto das comissões De legislação Justiça e redação Finanças Orçamento E tomadas de conta Ao projeto de lei Número 003 Barra 2019 De 22 de janeiro De 2019 Que autoriza O chefe do poder executivo A fazer reajustamento salarial A diversas categorias De servidores municipais De marca e da outras providências Estas categorias São as pessoas Que recebem o vencimento De salário mínimo Todas as categorias Foram atualizadas O salário mínimo Destes servidores O voto da comissão O voto do relator Da comissão Foi favorável Porém Com uma ressalva Na oportunidade Como relator Da comissão De finanças Orçamento E tomada de contas O vereador Rosenberg Gomes Guimarães Sugeriu Que fosse revisto O valor salarial Do cargo Fiscal de obras E postura Alegando Que o mesmo Estava Em desacordo Com o valor Proposto Para a categoria No edital Do concurso Público Municipal Realizado No ano De 2010 Os demais Membros Da comissão Emitiram Também O voto Favorável Ao relatório Do voto Do relator Estiveram Presentes Os seguintes Membros René Austerno Rios Presidente Da comissão De legislação Justiça e redação Antônio Ademar Lê Caneto Membro João Batista Viana Presidente Da comissão De finanças Orçamento E tomada De contas Rosenberg Gomes Guimarães Relator Da comissão Manuel Fredney Rios Membros Esteve ausente A vereadora Iná Maria Macedo Externo Relatora Da comissão De legislação Justiça E redação E redação Não É porque As sessões São As sessões São três projetos O excelentíssimo Senhor Presidente Irá Colocar Em discussão E deliberação Estão 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 Na matéria Em discussão O vereador Que assim O desejar Poderá se manifestar Respeito Da mesma Com direito Direito a cinco minutos Sem a parte Algum vereador Quer discutir A matéria O vereador Rosenberg É Não é nem discutir Não É justificar O nosso voto Acompanhamos A mensagem Do prefeito Porém Nós A comissão Não só eu Mas como meu Presidente O vereador Joãozinho Nós nos atentamos A um item Atípico Dentro da matéria Que seria o salário Do fiscal De obras e postura Nós Imediatamente Vimos para ver A lei Do concurso Que criou esse cargo E Detectamos que está Em desacordo Com a lei do concurso O salário Que está sendo proposto Pela lei Porém Propusemos Que o executivo Revisse Essa questão E imediatamente Resolvesse Da melhor forma possível Só justificando O nosso voto Somos favoráveis Por isso Porque o aumento Salarial Dado pelo governo Federal Foi esse daí Então é esse daí Que a gente tem que fazer Mais uma vez Se pudéssemos Pagar melhor Com certeza A gente Não é nenhum executivo É nós que estamos aqui Estaríamos brigando Para pagar melhor Mas a gente entende A situação E Por isso Votamos favoráveis A mensagem do prefeito Muito obrigado Mais algum vereador Passando para a deliberação Da matéria O vereador Que assim Assim o deseja Emitir seus votos Votação iniciada Eu vou votar Agora quem vai votar É você Matéria aprovada Matéria aprovada Não havendo Não havendo mais matéria Para ser lida E discutida Nem votada Agradeço a Deus Pela sua proteção E aos Senhores vereadores Alô Gente Só a título De informação